Vocês não sabem, vocês não tem ideia, senta aí, meninas e meninos, olá meninas e meninos Chegou um pacotão, o pacotão da gamba, aqui o pacotão, no papo né, com endereço na gente Comade chegou, o comade tá desesperado, vocês viram o vlog aí dela postando né, Bom gente, o que será que tem nesse pacotão, a gente sabe né, a gente tem ideia Tem algo assim que eu, ai gente, um pouquinho né, já quero agradecer minha comade né, a comade, a mãe dela, o Marcos, a todo mundo né A comade, o compade, a mãe dela, todo mundo, o irmão, todos que tiveram esse carinho, mandaram esse pacotão pra gente Pacotão, e a gente foi enviado por todos, com muito carinho, muito obrigada, Deus abençoe né Exatamente, agora a gente, sei que a gente mais delonga né, a gente vai cortar aqui, por causa do endereço E eu já volto mostrando pra vocês tá, o Marcos tá desesperado, quer saber como é que tá o negócio ali dentro Ah, eu vou ver já Enquanto o Ian luta, com o endereço ali ó, eu só tô aqui de boa É, quer que você deixar pra Débora? Ah, olha, o que que tem que deixar pra mim? A Danda falou, tomar cuidado, porque tem dois envelopes ali na ponta, sabe gente? Eu sei Olha, o Ian tá assim, hein? Deixar pra Débora O envelope não tem que cortar Olha, o Ian já tá brigando com medo Lógico Só porque eu quero puxar logo Ah, achei o envelope Achou o envelope? Achei Cadê? Aqui Ah, eu vou ler Vamos ver O envelope Ixi, eu vou ter que abrir Gente, olha, primeiros cartões né, pra pôr na árvore de Natal, eu adoro pôr cartão na árvore de Natal Ó, esse aqui foi a Dona Sueli Obrigado Dona Sueli Eu amei gente, eu amo cartão de Natal, olha que linda a árvore dentro Muito obrigada Dona Sueli Muito obrigada Dona Sueli, um beijão pra Dona Sueli Ó, e aqui é o da Kumat, olha lá A Kumat O Ian já meio que fez um processo É, eu já deixei aberto com você só Ó, Kumat, obrigado Kumat Que lindo, gente Eu já vou deixar aqui do lado, porque eu vou colocar na minha árvore Ó o câmera, ó, essa é a gravação, fica a cagada Ela vai me matar, gente Meu Deus Eu tô querendo mostrar assim primeiro, gente, pra ver a reação dela, tá? Depois eu mostro ali pra dentro E eu corto aqui, ó Eu que... Meu Deus Eu não vi esse daí, mano, relaxa Aí Ó lá, gente Agora que a reação dela já está filmada, em termos, né? Bolinha Bolinha, será eu? Curioso, desce Só que eu tô gritando, gente Aí agora Pegar assim aí, você vai mostrando Gente, a Kumat, tá pegando eu e a caixa só? Tá, só você e a bolinha agora A Kumat me mandou uma árvore de Natal Eu falei que eu queria trocar a mim e tal, né? Eu falei isso, a Kumat desistir, porque aqui na minha cidade é muito caro Eu falei online e tava absurdo, né? Ele tava muito caro Ela ficou quexinha só na moita Pegou e me deu a árvore Os enfeites Ah, as bolas Deu tudo, gente Tudo, 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 tudo Olha Nossa, é muita bola Olha, gente, até a fita Olha que Kumat, sua é doida Kumat Gente, ai, esse pisca-pisca Uhum Legal Gente, eu vou montar a árvore Amanhã, provavelmente Sim Amanhã é o quarto, que eu tenho que fazer uma mudança na sala É, provavelmente vai ser na quarta É, aqui acabou de chover, caiu o mundo, mas ficamos sem energia Uhum Bolas douradas Uhum Gente, ela adivinhou, porque eu amo vermelho e dourado Sim, ela adivinhou Olha que lindo Lindas Gente, é muita bola, Kumat É muita bola Como é que pode caber tudo isso aqui dentro? Caber, não, a árvore tá fechada Meu Deus Esse é o festão Ah, que legal, Kumat Olha Tô chique Olha, ficou lindinha Olha Que lindo Outro festão Ah, são os três festão Caraca, meu Isso aqui vai começar a me coçar, gente Ah, vai Caraca, mais fita, Kumat É doido Mais fita Tá pegando tudo aí? Tá, pegando tudo Ah, estrela Ah, estrela Uhum Gente, eu amo estrela Olha o bolinho Olha o bolinho Sobe, bolinho Sobe, bolinho Sobe, bolinho Vem, vem Não pisa nas minhas bolinhas Aqui, bolinha Ah, que bonito Bolinha adora Bolinha Sabe por quê, gente? Ele sabe que só tem comida boa no Natal Exatamente Gente, ela mandou uma árvore Agora nós vamos aqui Opa, primeiro vamos aqui Ela mandou uma árvore Que eu sempre quis assim Que é que essas coisinhas brancas Que parecem neve Kumat Que lindo Olha lá, gente Ela falou que tem um metro e oitenta essa árvore É, ela tem um metro e oitenta árvore, gente Meu Deus Cadê a tesoura agora nesse mundo? É, aí Meu Deus do céu Já fiz um cortinho ali, viu, gente? Errado Olha aqui, ó Os pezinhos Uhum Ah, meu Bolinha Se anima, não A parte, provavelmente essa parte de cima E essa é a parte do meio Debaixo E essa do meio Caramba Três partes Nossa, ela é alta Nossa senhora, bicha alta Vai aqui ainda? Vai Não, amor Embaixo No meio Aqui, ó Aqui você abre ela, entendeu? Sim Aí ela vai encaixada aí Ah, é Entendeu? Nossa, é bem duro Será que tá travada em algum canto? Hum, pode ser Aqui, ó Ou não? Não, não tá, não Se agarra ferrou É, depois não eles abrem Depois eu monto Essa parte pra deixar comigo Nois, monto Uhum Essa é a parte de cima Noise, noise Noise É noise Essa é a parte de cima, tá vendo? Ai, que linda Jeitinho que eu queria Cheio com esses negocinhos Brancos Uhum Gente do céu Que lindo Ele é cheio de galinhas, ó É Nossa, gostou, Ian? Eu adorei Achei linda Espera aí Põe pausa Ian, o que você achou? Eu achei linda Gente, olha só Meu Deus Danda, comadre Dona Sueli O seu irmão Que eu não sei o nome Ah, nossa É Um metro e meio, eu acho Um metro e meio Essa tem 30 centímetros a mais Ela é dividida em três partes Caramba, é muito grande Ela é muito grande Ó, na cama com o Dabião Você está na cama com o Dabião Aquele é duro mesmo Será? Eu fiquei com medo de puxar Eu acho que tem que abrir aquele outro Não, é abrir assim Cada um abre pra sua conta Aí você põe o outro Aí esse aqui vai ali Depois vai aquele ali Isso Depois vem esse Encaixa aqui E já vai fazendo Entendeu? É Legalzinho Que linda Mas é muita bola Comadre Que exagerou Será? Acho que ela exagerou Meu Deus Os pisca Depois eu vou ligar Tudo veio bonitinho Ó, inteiro Intacto Chegou inteiro, hein? Milagres acontecem Tá faltando um tubo aqui Outro tubo de bolinha Olha Que legal, gente Ficou tudo Também embalaram super bem, né? Comadre A mãe dela Mandou a mãe dela E ela embalando O irmão Meu Deus do céu Gente, amei Meus cartãozinhos O primeiro cartãozinho Que vai na árvore Sim Nessa árvore linda Meu Deus Linda, linda, linda Linda, né? Linda Gente, ó Ela tem esses negocinhos O vento eu acho Vai cagar todo o vídeo Mas enfim Pera aí Vamos virar E eu quero agradecer A Kumadre mais uma vez A mãe dela Muito obrigado Pelo presente, né? Pelo meu pacotão Essa tava com a minha cara Muito obrigado, Kumadre Eu amei Agora vocês aguardem O próximo vídeo Que vai ser a gente Montando a árvore E vocês vão acompanhar A gente montando Essa árvore Muito Que eu vou filmar Tudo pra vocês Vai ficar muito linda Vocês vão acompanhar Amanhã a gente vai dar Uma mudança lá na sala Que eu vou mudar Alguma coisa de lugar Pra colocá-la lá Sim Eu acho que vai dar Pra pôr onde eu quero colocá-la E vocês vão acompanhar No próximo vídeo Mas Kumadre Muito obrigado Adoro a Sueli Muito obrigado Ao seu irmão Ao Marcos A Bibi Aos periquitos Um beijo Pra todos vocês Muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau